Número Alia Libre em Seyam, um caminho perdido entre relações e decisões. Alia Libre em Seyam conquistou um lugar considerável no mundo da televisão turca como um ator carismático e talentoso. No entanto, ultimamente tem-se destacado frequentemente com as decisões que tomou na sua vida pessoal e as consequências dessas decisões. Os fãs de Seyam querem que ele seja mais cuidadoso tanto na sua carreira como na sua vida privada. Principalmente a sua relação com a bailarina e a sua posterior situação com Melissa não passaram despercebidas aos seus fãs. Ao considerar estas situações, é importante compreender porque é que Alia Libre em Seyam tomou tais decisões e a dinâmica por detrás destas decisões. Número relação com a dançarina, advertências e descuidos. Embora Alia Libre em Seyam tenha 42 anos, é criticado por não ser cuidadoso nas suas relações de vez em quando. Durante o seu relacionamento com a bailarina, os seus fãs alertaram-no diversas vezes e pediram-lhe que tivesse cuidado. Mas estes avisos caíram em saco rótulo. Embora os fãs tenham expressado as suas preocupações a Seyam sobre as intenções da bailarina nas redes sociais, Seyam não teve em conta estes avisos. Talvez, nesta altura, a autoconfiança de Seyam e a excitação da relação o tenham distraído. Número relação com Melisa, alegações e factos de traição. Após o término da relação com a bailarina, Melisa entrou na vida de Seyam. Este novo relacionamento foi controverso desde o início. Os fãs alegaram que Melisa traiu o Seyam e se aproveitou dele. No entanto, Seyam ignorou estes acusações e continuou a sua relação com Melisa. Aos olhos dos fãs, este foi mais um exemplo da falta de atenção de Seyam nas suas relações. Então, por que é que Seyam continuou o seu relacionamento apesar destes avisos? Talvez, nesta altura, os sentimentos de Seyam por Melisa e a sua confiança nela tenham separado as advertências dos seus fãs. Número Solat Likogu, uma amizade perdida e a hipótese de estar no topo. Outra figura importante na vida de Seyam é Solat Likogu. A sua amizade com Sila foi apreciada e apreciada por muitos fãs. No entanto, as decisões tomadas por Seyam prejudicaram esta amizade. Os fãs argumentam que Seyam não deve deixar de lado a amizade de Sila e que pode estar no topo graças a essa amizade. No entanto, a juventude de Seyam e o seu medo de que Sila o traísse fizeram com que esta amizade terminasse. Seyam tomou esta decisão talvez porque não conhecia Sila suficientemente bem e não confiasse nela. Neste caso, os medos e inseguranças de Seyam levaram a perdas significativas na sua carreira e vida pessoal. Número de perspectiva dos adeptos e decisões de Seyam Quando olhamos pela perspectiva dos fãs, a falta de atenção e as decisões erradas de Seyam nos seus relacionamentos afetam negativamente a sua carreira. Os fãs querem que ele seja mais cuidadoso e cauteloso. No entanto, é também importante compreender a dinâmica por detrás das decisões tomadas por Seyam. Seyam tomou estas decisões talvez devido à intensidade emocional que a experimentou e aos seus medos pessoais. A emoção que sentiu durante a relação com a bailarina e o vínculo afetivo com o Melissa fizeram com que ignorasse os avisos nestas relações. Além disso, as inseguranças que prejudicam a sua amizade com o Seyam podem resultar dos receios pessoais de Seyam. Número de desenvolvimento pessoal e perspectiva futura Estas situações que Seyam vivencia nos seus relacionamentos trazem lições importantes para o seu desenvolvimento pessoal. Ser mais cuidadoso e cauteloso nos seus relacionamentos pode permitir-lhe tomar decisões mais saudáveis tanto na sua carreira como na sua vida pessoal. Além disso, ao ter em conta os avisos dos seus fãs, ele poderá avaliar melhor o seu amor e apoio. Se Seyam adotar uma abordagem mais saudável e equilibrada nos seus relacionamentos futuros, aprendendo com essas experiências, isso contribuirá para que tenha mais sucesso tanto na sua carreira como na sua vida pessoal. Como resultado, a falta de atenção e as decisões erradas de Alia Libra e Inseyan nos seus relacionamentos levaram a perdas significativas na sua carreira e vida pessoal. No entanto, estas situações também trazem lições importantes para o seu desenvolvimento pessoal e para a tomada de decisões mais saudáveis nas suas relações futuras. Ao aprender com estas experiências, Seyam pode adotar uma abordagem mais cuidadosa e cautelosa tanto na sua carreira como na sua vida pessoal. Tendo em conta as advertências dos seus fãs, ele poderá aproveitar melhor o seu amor e apoio e assim levar uma vida mais feliz e bem sucedida no futuro? Tendo em conta as advertências dos seus fãs, ele poderá aproveitar melhor o seu desenvolvimento pessoal. Tendo em conta as advertências dos seus fãs, ele poderá aproveitar melhor o seu desenvolvimento pessoal. Tendo em conta as advertências dos seus fãs, ele poderá aproveitar melhor o seu desenvolvimento pessoal. Tendo em conta as advertências dos seus fãs, ele poderá aproveitar melhor o seu desenvolvimento pessoal. Tendo em conta as advertências dos seus fãs, ele poderá aproveitar melhor o seu desenvolvimento pessoal. Tendo em conta as advertências dos seus fãs, ele poderá aproveitar melhor o seu desenvolvimento pessoal. Tendo em conta as advertências dos seus fãs, ele poderá aproveitar melhor o seu desenvolvimento pessoal.